Pessoal, antes de começar esse vídeo, veja se já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, inscreva-se e ative o sininho. Valeu, pessoal! Seriedade sim, rabugice não. Uma pessoa bem-humorada muda o astral de qualquer ambiente, já percebeu? Ajuda a deixar o local menos tenso, deixa as pessoas mais leves e felizes. Integra a equipe, facilita as relações, diminui as resistências, permite a manifestação de novas ideias e contribui para aumentar a produtividade. Você já se perguntou se está agindo assim nos ambientes que frequenta? E se leva esse bom humor também para o seu local de trabalho? Sim! Pode ser descontraído no seu trabalho sem perder a seriedade que seu cargo exige. E se administrar bem certinho, ainda consegue dar conta de ser um profissional sério, competente e descontrair o time. A realidade é que passamos boa parte da nossa vida no trabalho. E quem não curte trabalhar em um lugar gostoso, acolhedor e também divertido? São por inúmeras razões que o bom humor está entre as principais competências dos profissionais de sucesso. Pois ele revela um elevado nível de inteligência emocional que, por sua vez, responde por aproximadamente 80% das competências de um líder. Se isso não bastasse, o bom humor ainda ajuda a melhorar a sua saúde, porque o riso estimula a produção de endorfinas e podem melhorar até a resposta imunológica do seu organismo. Agora vem a parte boa! Brincadeira! Uma outra curiosidade é que um adulto com idade média de 35 anos de idade deve sorrir, em média, 15 vezes por dia. Quem sabe tenha sido um dos motivos que levou Jesus a dizer, Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. E termino esse vídeo com uma reflexão. O bom humor, a risada, o lazer e a alegria recuperam a saúde e trazem vida longa. Alegria é saúde e terapia. Mas e você, como anda o seu nível de humor na vida e no trabalho? Responde para mim. Pessoal, se você assistiu o vídeo aqui, deixe um girassol nos comentários e me ajude a espalhar essa mensagem pelo WhatsApp. Compartilha, passa para frente e sejamos mensageiros das boas novas. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.